O dedo ao passo, que eu me pido no sangue de ser fulso Dentro do meu sanguário, como os pães, eu sei de cima a luz Dentro do céu de cilindro, vejo o poder aceitado como um rei E o meu caminho é de sacerdote O dedo ao passo, que eu me pido no sangue de Jesus Dentro do meu sanguário, como os pães, eu sei de cima a luz Dentro do céu de cilindro, vejo o poder aceitado como um rei E o meu caminho é de sacerdote